Primeiramente, pondero que as alterações propostas via PLS não impactam a tarifa de energia elétrica, tampouco o preço dos combustíveis ao consumidor final. Afirmo isso em face da já existente obrigação contratual legal de investimento mínimo em pesquisa e desenvolvimento pelas empresas concessionárias. O projeto trata de dar uma parte do valor das tarifas para investimentos em ciência e tecnologia. Podemos dizer que a obrigação contratual legal mencionada foi inserida no arcabouço jurídico como uma forma de incrementar a disponibilidade de recursos para pesquisa e desenvolvimento e para aumento da eficiência energética no Brasil. De forma geral, os efeitos têm sido positivos para a ciência e para a economia brasileira ao permitir o desenvolvimento de novas tecnologias que, entre outros resultados, têm propiciado ganhos de produtividade para a indústria nacional. Pois bem, o projeto Hora em Análise busca canalizar recursos para que se desenvolva tecnologia de ponta para alavancar o desenvolvimento de energias renováveis e limpas. As modificações, tal qual se aconselha para a formulação de uma dada política pública, terão efeitos definidos no tempo, ou seja, durante número determinado de exercícios, as empresas deverão destinar os recursos obrigatórios de pesquisa e desenvolvimento para projetos de energias renováveis, na forma do regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. A proposta é escorreita. Ela mantém a discricionalidade necessária para que o responsável pela execução da política pública possa dar prioridade àqueles projetos que tenham maior impacto no cumprimento das metas obrigatórias assumidas pelo Brasil, no que tanja a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa, no aumento da segurança energética, no aumento da produtividade da economia. É possível aperfeiçoar a proposição que ora analisamos, na forma do substitutivo que apresento, incorporando tanto quanto possível as contribuições da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação e Informática. A alteração de possibilidade para obrigatoriedade dará mais efetividade à política pública, no caso dos recursos oriundos dos contratos do setor petrolífero. A emenda nº 1 procura manter os recursos de P&D nas áreas prioritárias, a despeito de sua utilização para custeio do Centro de Pesquisa em Energia Elétrica. A emenda que cito visa também escalonar a distribuição de recursos nos anos futuros. As emendas de 2 e 3, por sua vez, escalonam a obrigatoriedade da aplicação dos recursos oriundos dos contratos de concessão de petróleo e gás natural. Pois bem, a adequação de técnica legislativa das emendas, em especial quanto às fontes alternativas, visa estabelecer as condições de contorno para que a lei não esteja sendo demasiadamente minuciosa, a ponto de prejudicar os efeitos positivos que a sociedade pode ter. Dessa forma, procurei acatá-las tanto quanto possível. Por fim, a modificação pela Lei nº 13.280, de 13 de maio de 2016, trouxe para o acaboço jurídico o artigo 1º, parágrafo 2º da Lei nº 9.991, de 24 de junho de 2000, mas manteve a remissão ao parágrafo único do artigo 1º, do artigo 4º. Portanto, sugestão para adequação de técnica legislativa. Voto em face do que expomos, manifestando pela aprovação do projeto de lei do Senado, na forma de emenda substitutiva que segue, considerando prejudicadas as emendas da CCT. Em seguida, nós apresentamos o projeto de lei que está nas mãos dos senhores senadores. Na verdade, é um estímulo à investigação e pesquisa de energia alternativa, que em nada mexe na estrutura tarifária da energia elétrica ou do petróleo.